Na sessão do dia 27, os vereadores confirmaram em segunda votação a mudança na estrutura administrativa do município em relação à nomenclatura do cargo de auxiliar de saúde bucal. A proposta foi enviada pelo prefeito José Saldi e estabelece que onde consta o nome atendente de consultório dentário passa a ser auxiliar de saúde bucal. O projeto ainda depende da sanção do executivo para se tornar lei. O projeto ainda depende da sanção do município em relação à nomenclatura do município em relação à nomenclatura do município de saúde bucal.